Aqui a rapaziada preparando aqui para fazer a instalação das placas, das muretas de concreto. Isso aqui é a base, top demais, olha só. E aqui eles estão fazendo tipo um furo. Isso aí é um furo que vocês fazem? Para prender a placa New Jazz? Eu vou colocar ferragem e concreto. Ah tá, aí você fura aqui e coloca ferragem e concreto para travar essa base aí. Sensacional. Parabéns aqui a rapaziada Melo Azevedo, que são bons de serviço. Agora eu? Ah, eu estou andando aqui. Olha só. Esse muro armado aqui, que top. Esse muro armado aqui, meu filho. Bom dia. Sensacional. Sensacional. Lá embaixo está o viaduto, onde o rapaziada está fazendo os trabalhos de duplicação dele. Olha só. E aqui onde eu estou é a via de saída. Ali em cima o caminhão acabou de virar a bica corrida. Olha só. E ali eles estão finalizando. Aqui tem mais uma rapaziada que vai dar sequência com a máquina aqui. Fazendo os furos. Olha lá. Olha lá. Olha como é que funciona o negócio. Olha lá. Faz o furo. Coloca a ferragem. Coloca o concreto. E assim vem finalizando aqui. Olha lá. Olha lá. Dá trabalho, meu filho. Olha lá. E essa aqui é maior. Olha lá. Isso aqui é uma bitela, viu? Vamos olhar para trás aqui. É ir para frente e olhar para trás. Eu estou aqui na portaria 1, antiga portaria 1. Agora está liberado para entrar aqui sem... Tranquilo, sem fadiga nenhuma. Olha o caminhão paradinho lá. Fiquei naquela rua ali. Aqui está no jeito aqui. Eles estão bem dizer que agora finalizando ela. Sensacional o cachorrinho aqui. É, tio. Olha aí. Até o cachorrinho está fazendo caminhada aqui. Top demais, viu? Olha lá. A rapaziada aí. Finalizar meu vídeo. O que é um vídeo de 4 minutinhos só? Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se aí no nosso canal. Deixa seu like, comente, compartilha e desde já o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fique com Deus todo mundo. E eu, meu filho, vou andar aqui agora. Onde eu fico, do outro lado de lá. Abraço a todos.